De todos os mitos, o Rastur é um dos grandes antigos mais poderosos do HP Lovecraft. Começando pelo seu nome, ele tem muitos nomes e todos são impronunciáveis. Os nomes podem se referir a lugares, pessoas, símbolos ocultos, rituais e muitos outros. É normal que os grandes antigos tenham o poder de mudar de forma, mas a verdadeira forma de Rastur é desconhecida até hoje. Aparecendo na maioria das vezes como um polvo gigante carnudo e amarelo, tendo vários tentáculos e garras. Também existe uma versão dele totalmente humanoide, com algumas características humanas e um manto amarelo que cobre ele até o rosto. Mas embaixo desse manto, saem vários tentáculos com garras. Ele é conhecido como filho de Yogg-Sothoth, rei amarelo, meio-irmão e rival de Cachul, anjo caído, duque do próprio inferno. Rastur, um dos mais poderosos dos grandes antigos, tem os grandes poderes cósmicos. Mas hoje, ele está preso em uma estrela negra, próximo ao sistema de Aldebaran, na constelação de Touro. Sua origem é desconhecida e muito confusa. As versões mais famosas dizem que, como Cachulo, Rastur é filho de Yogg-Sothoth. Mas por algum motivo que ninguém sabe, Rastur e Cachulo são inimigos. Outras versões dizem que Rastur não é dessa realidade, que de alguma forma pertencia a uma outra realidade e dimensão paralela. E que ele veio até a nossa dimensão há milhões de anos atrás. Rastur está ligado com várias simbologias, objetos e lugares. A única coisa certa que posso dizer é que ele é um deus que tem ligações com a não existência e decadência. Na versão de Lovecraft, ele é conhecido como o encantador das trevas e é muito misterioso. Rastur até hoje é adorado por humanos em diversas partes do mundo. Tinha até um tipo de evangelho. Os cultistas se reuniam para ouvir as verdades do impronunciável. Rastur também era chamado de Kaiwan, o deus patrono dos pastores, peregrinos e viajantes. E era uma entidade que todos achavam que era do bem. Ironicamente, mesmo sendo considerado do bem, muitos povos consideravam os cultos de Rastur totalmente abomináveis. Mesmo quando comparado ao de outros grandes antigos, seus rituais mais importantes envolviam sacrifícios humanos para entrar em contato ou até mesmo invocar o deus. Decapitações, desmembramento e a castração estavam entre os rituais. Em cada lugar, Rastur é conhecido com um nome ou forma diferente. Rastur já perdeu espaço em disputas com outros grandes antigos, mas ele sempre voltava. Além dos cultos humanos, Rastur é servido também por raças alienígenas. Em especial, a espécie interestelar conhecida como Baiakê. Essas monstruosidades aladas servem fielmente ao deus. Os estudiosos supõem que os Baiakês são servos de Rastur, talvez escravos dele por algum pacto que foi feito. O nome de Rastur é considerado sagrado e muitos nem sequer ousam repetir ele em voz alta. Nos tempos antigos, muitos foram assassinados simplesmente por dizer o nome dele, criando o mito que o próprio deus era invocado e matava aquele que dizia seu nome. Entre muitos seguidores, existe a crença de que dizer o nome de Rastur pode atrair a fúria do deus. Algumas fontes dizem que Rastur não seria uma criatura, mas sim uma força, um princípio cósmico que contraria a ordem e a normalidade e que se junta com a destruição cósmica. Se isso for verdade, Rastur teria poder sobre os próprios princípios que constroem o universo, o que faria dele uma das entidades mais poderosas do cosmos. Quando invocado, ele pode aparecer de diversas formas. Aquele que olhar diretamente para ele, se sentiria insignificante, podendo chorar, se curvar ou até mesmo perder salvação. Aqueles que são loucos para tentar falar com ele sem permissão, vão ser ignorados por Rastur. Mas se for tolo o suficiente e tentar tocar nele ou ver seu rosto, a pessoa vai receber o lendário olhar do rei, que causa uma onda incontrolável de pânico e terror. De qualquer forma, Rastur é a entidade mais misteriosa e confusa de todas, cujo poder é incompreendível para as mentes fracas dos humanos. Mas sem dúvida, é um ser muito forte, sendo uma das entidades mais poderosas do cosmos. É uma entidade imprevisível e o seu objetivo é a destruição absoluta. Legenda por Sônia Ruberti